Olá, aqui é Márcio Baldo da Infusado e infusado.com.br E vou falar sobre essa placa-mãe que está disponível para venda lá no nosso e-commerce É uma ASUS P5BMX, não vai lá falar P58, cara, que é B, tá bom? Não confunda É um kit, vai a placa-mãe, o espelho e o processador Vamos lá falar rapidinho sobre a placa, olha só Duas entradas PS2, o verde, mouse, o roxo, teclado Olha só, aqui é serial, paralelo, VGA, 4 entradas USB, RJ45, que é a internet via cabo, áudio Ela vai ter aqui, ó, 4 componentes auxiliares PCI Express X1, o pessoal fala mini PCI, tá valendo, a mesma coisa PCI Express X16 é onde vai a placa de vídeo, as duas PCIs normais Suquete 775, tá ok? Ali no fundo, barramento DDR2, ou entrada para memória RAM, é a mesma coisa 24 pinos que é a entrada da fonte, ali é aquele branco E esse outro branquinho aqui, ó, é os 4 pinos que vai a alimentação do processador Lá no fundo DDR, aqui, 4 portas SATA, tá ok? Qualquer dúvida que você tiver, manda lá que a gente vai estar respondendo prontamente Muito obrigado, valeu e fui!